Música 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 a Larissa Filtada e Nova Jáimas em quarta lugar a Priscila e o Eduardo antes, a observação de Nova Jáimas Música Mita atenção nessa hora porque essa jogada é inatória terminando essa mudada um casal será eliminado dessa mudada então agora a gente pode jogar, pode verter e tem que acostar entendeu Larissa? Vamos nessa? Vamos jogar? Agora eu quero seis javas de cada uma de vocês, mulheres. Seis javas para virar a pista. Vamos lá, Larissa, Diana, Andréia, Priscila. Vamos lá, Maridões. Vamos lá, jogando. Posso virar a primeira pista? O Tony. O Tony, gente. O Tony, o Tony. Vamos lá, segunda pista. Uma mulher de salto alto. Uma mulher de salto alto. Que mulher de salto alto, gente. Olha o meu salto aqui, ó. Vocês sabem o que é salto alto, né, Andréia? É salto alto? Não. Ah, você também, né? Todo mundo quer salto alto. É. É o seguinte. Vocês querem saber como vai funcionar essa prova? O Maridão vai ter que fazer um circuito. Um desfile. De 40 segundos. Ele tem 40 segundos para fazer esse desfile. Só tem detalhes. De salto alto. O Maridão vai ter que fazer um percurso de salto alto. O escada, rampa, corregador, o salto alto. Quem vai buscar mais jafas, o Maridão vai para o campo das provas. Tentar realizar a prova do salto alto. Quem vai dar mais jafas?